Sarava, moça bonita Minha senha, moça dos tempos Sarava, moça bonita Minha senha, minha mãe Rainha do chacudão Minha senha, minha mãe Rainha do chacudão Vem de tudo, é barrei Roda, saia, que eu quero ver Filho de humana, não tem querer Roda, saia, que eu quero ver Sarava, deusa maior Minha senha, moça rica Sarava, deusa maior Minha senha, moça rica Minha senha, deusa dos tempos Sarava, moça bonita Minha senha, deusa dos tempos Sarava, moça bonita Minha senha, minha mãe Rainha do chacudão Minha senha, minha mãe Rainha do chacudão Vem de tudo, é barrei Roda, saia, que eu quero ver Filho de humana, não tem querer Roda, saia, que eu quero ver Minha senha, deusa dos tempos Minha senha, moça rica Sarava, deusa maior Minha senha, moça rica Minha senha, deusa dos tempos Sarava, moça bonita Minha senha, deusa dos tempos Sarava, moça bonita Minha senha, minha mãe Rainha do chacudão Minha senha, minha mãe Rainha do chacudão Vem de tudo, é barrei Roda, saia, que eu quero ver Filho de humana, não tem querer Roda, saia, que eu quero ver Sarava, deusa maior Minha senha, moça rica Sarava, deusa maior Minha senha, moça rica Minha senha, deusa dos tempos Sarava, da moça rica Minha senha, deusa dos tempos 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 Minha senha, deusa dos tempos